Vamos lá, Operação Piauí, vai! Administrativa da Secretaria de Educação, na época gerida por Rejane Dias, teriam se associado a empresários do setor de locação de veículos e desviado no mínimo 50 milhões de reais de recursos do Fundeb e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Olha, deixa eu dizer uma coisa, pode avançar um pouquinho mais aí, Valho Bênis, só para lembrar, porque eu vou ter que lembrar mesmo, você já lembra. Tá bom, menos de uma semana depois de ser barrada na porta do Senado, a Polícia Federal voltou ao Congresso hoje para executar mandados de busca e apreensão no gabinete da deputada federal Rejane Dias, ela é do PT do Piauí, dessa vez, porém, houve uma autorização prévia da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, para que a operação fosse realizada, essa foi a principal diferença em relação ao caso do senador José Serra. Exatamente, no caso do Serra, antes houve do senador Bezerra, do filho dele, em 2019, teve autorização do Roberto Barroso. Roberto Barroso estava errado, não deveria ter dado. No caso do Serra, tentaram sem autorização judicial, o Dias Toffoli barrou, ante uma reclamação apresentada pelo Davi Alcolum, presidente do Senado. E agora, a Rosa Weber errou de novo ao permitir a invasão da Câmara. Isto é uma vergonha. Os outros jornalistas aplaudem, babam, porque querem odiar político, a puxar saco de ouvinte, de ouvinte que é mais ignorante do que o próprio comentarista. E agora, parabéns, como os meus ouvintes são mais inteligentes do que eu, então sabem que eu não vou endossar uma patuscada como essa, um troço ocorrido entre 2015 e 2016, há quatro anos, em ser já mandado de busca e apreensão agora. Mandado de busca e apreensão quatro anos depois? O que vocês acham? Que a deputada usou o gabinete dela para esconder coisa lá? Outra? Digamos, digamos que ela tenha praticado falcatrua. Porque vocês notem que eu nunca digo praticou ou não praticou. Vocês já me viram aqui dizer fulano é inocente, fulano é culpado? Eu não faço isso. Como eu tenho vergonha nesta cara e nesta também, né? Porque não dá para ter só numa cara, né? Nas duas. E não sou juiz e não sou Deus. Eu não digo se a pessoa fez ou não fez e tal, não sei que haja flagrante. Isso quem vai fazer é a justiça. Eu analiso a legalidade e a ilegalidade do procedimento. A rigidez ou não do procedimento. É isso que eu faço. Se o procedimento civiliza o mundo ou barbariza o mundo. Isto barbariza o mundo. Isso joga, isso joga, isso enlameia a reputação, não da deputada em si, da Câmara. Essa sede de a polícia entrar na Câmara. A polícia já entrou na Câmara nos últimos tempos, mais do que durante toda a ditadura. Oh, sim, o gabinete não pode ser um espaço em que a pessoa fique praticando crimes. Não, também acho que não. Mas qual a evidência de que a deputada está usando o gabinete dela para praticar crime? Além de nenhuma. Quatro anos depois, mandado de busca e apreensão? E note que o troço é ecumênico, né? O ano passado foi um senador do MDB e um deputado do DEM. Semana passada foi a tentativa de entrar no gabinete do Serra. Do PSDB. Agora, gabinete do PT. Eu não sei em que medida o bolsonarismo está achando isso bacana. Olha, isso não ajuda nem o Bolsonaro, isso só ajuda a Moro. Porque cumpre e indagar se cabe um mandado de busca e apreensão no gabinete do Flávio. Ou não? Flávio Bolsonaro, mandado de busca e apreensão? Ah, mas aconteceu lá atrás. Não, peraí. O Queiroz só foi demitido entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Quem disse que o Flávio não tem coisa escondida do Queiroz lá no gabinete dele? Hein? Não vai ter? Mandado de busca e apreensão? Eu publico hoje no meu blog trechos do depoimento do Paulo Marinho ao Ministério Público, no dia 21 de maio. Infelizmente está dando um problema técnico lá no UOL e os vídeos não estão aparecendo, mas tem um link para os vídeos. E o Paulo Marinho revela lá que o próprio assessor do Flávio disse com todas as letras que o Queiroz movimentou muito mais de 1 milhão e 200 mil, segundo o Paulo Marinho. Muito mais. E não faz tanto tempo assim. Ele foi demitido entre o primeiro e o segundo turno. Não vai ter invasão do gabinete do Flávio? O que que é, Reinaldo? Agora você pega invasão do gabinete do Flávio então para compensar? Não, é que o idiota não entendeu ainda se faz essa pergunta. Eu não quero invasão de gabinete nem de senador e deputado nenhum. É uma agressão a um poder. A menos que haja uma evidência arreganhada e contemporânea de que o gabinete está sendo usado para praticar crime, isso é inaceitável. Não importa o partido. Não vou condescender com isso. Pode, ah, eu quero só ouvir gente que gosta de arregaçar o Congresso. Vai ouvir outra pessoa, que não sou eu. Vai ouvir outro que baba mais do que você. Que a boca é tão frouxa que já não segura nem a baba. Aqui não vai ter. Eu defendo instituições, eu sou conservador, eu não sou vagabundo. Eu gosto quando dá problema técnico ou valeu bem, porque eu fico mais animado. Estão vendo. Viu, Fábio? Não, fica tranquilo, a gente agiliza aqui todos os dias. Não tem problema. Como é que é? A gente pode construir. Fica tranquilo, a gente agiliza, constrói aqui um probleminha todos os dias, não quer? A gente tem, não é? Como é que é? Deixa que a gente dá palma no sistema, né? Esquece de apertar um botão, não sei lá. O vai bem, ele votou com uma camisa bonita, rapaz. Gostou? Votou elegante. Me arrumei. O governador Wellington Dias soltou uma nota, é isso, ministro? Isso, uma nota à imprensa. Aspas para ele, portanto, Reinaldo. Governador, ou melhor, aspas para assessoria de imprensa, né? O governador Wellington Dias lamenta e repudia a forma como se deu a operação da Polícia Federal na manhã desta segunda, em sua casa, onde atualmente mora seu filho e família, que nunca tiveram nenhuma função no Estado. O governador classifica a operação como mais um espetáculo e destaca que, a vida toda, ele e sua família sempre agiram respeitando as leis e as instituições. O governador ressalta que o Estado é vítima e o maior interessado na resolução desta questão e irá trabalhar para que tudo seja plenamente esclarecido. Enfatiza-se que, infelizmente, muitos espetáculos ainda poderão acontecer, mas ressalta que existe a lei de abuso de autoridade para que casos como este não aconteçam indiscriminadamente. Por fim, é necessária prudência para que ninguém seja acusado injustamente e nem seja julgada sem o pleno direito de defesa. Eu não sei, eu não tive tempo de procurar, porque eu estava envolvido com outra coisa aí, e se alguém estiver, está ouvindo na redação, o Bob, quem quer que seja para me falar, ou se vocês aí souberem, eu não sei se a deputada e o governador foram ouvidos. Ultimamente, tem tido mandado de busca e apreensão sem nem ouvir as pessoas. O que é mais aberrante ainda. A Grace Hoffman soltou uma nota dizendo que é perseguição, que é um espetáculo midiático, que a Secretaria de Educação do Estado sempre se colocou à disposição das autoridades, etc. Falta o PT, também não lia a íntegra da nota da Glaze. Falta só o PT, espero que não tenha repetido nesse caso o erro que costuma repetir, que é o seguinte, achar que isso é uma perseguição ao PT. Eu estou deixando claro aqui que isso é uma perseguição à política. À política. E essa bola de que iam cair de pau em cima dos governadores foi cantada lá naquela reunião desastrada e desastrosa no dia 22 de abril. Lembra-se disso? Aliás, foi na boca da Damares que isso veio a público. Que era um pega para capar em cima de governadores. Fosse por causa de coisa da Covid, fosse por outra razão qualquer. E claro, quem está se divertindo com tudo isso? Ha! Quem está se divertindo com tudo isso? Atenção, bolsonaristas, não se animem. Há outro que fatura mais do que vocês com isso. Vamos rapidamente. Quem, se não ele, o intrépido, vai? O ex-ministro Sérgio Moro concedeu uma entrevista ao jornal britânico Financial Times e disse ter deixado o governo porque não havia real compromisso do presidente Bolsonaro em combater a corrupção. Disse o também ex-juiz. Uma das razões para eu sair do governo foi que não se estava se fazendo muito pela agenda anticorrupção. Eles estavam usando minha presença como uma desculpa, então eu saí. A agenda anticorrupção tem sofrido reveses desde 2018. Ele, em questão ao Bolsonaro, mudou o diretor da Polícia Federal sem pedir minha opinião e sem uma boa causa. Não acho que seja possível combater corrupção sem respeitar a lei e a autonomia das instituições que investigam e denunciam crimes. Sempre que o Sérgio Moro fala em respeitar a lei, eu procuro onde ele escondeu a Constituição. Eu ia falar outra coisa. Eu falei, ô, eu acho assim, olha, tanto amor próprio é a pessoa que tem a maior incorrespondência entre amor próprio e realidade que eu conheço. Notem que ele se considera o justificador do governo Bolsonaro. Um sujeito que era juiz, aceita ser ministro da Justiça, enquanto fica lá no Ministério da Justiça, condescende com todos os autoritarismos do Bolsonaro, todos, sem exceção. Das portarias destrambelhadas sobre armas, as omissões, no caso da terra indígena, meio ambiente, tudo. Tudo. Um pacote anticrime que ele tinha, fascistoide. Nesse caso, a direita do próprio Bolsonaro. Agora, posando de grande herói. Um pacote anticrime que tinha licença para matar. Excludente de licitude. Nós vimos há pouco o negócio da PM aí de São Paulo. Quem estava acompanhando por São Paulo, se não depois, você que não está comendo por São Paulo, vê na internet. Posando de herói. E esse fim de semana, os moristas já tentando subir hashtag, Fábio Cuba. Pois é. Já pensando na eleição, é. Subindo hashtag. Vai, vamos lá. Fim de semana foi marcado, portanto, Reinaldo, por uma tentativa dos chamados moristas, dos lavajatistas, de emplacar uma campanha nas redes sociais. No sábado, eles pediram para as pessoas postarem mensagens com a hashtag BrasilQuerCorruptosPresos. Tinha até uma imagem para tentar estimular o tuitaço. Colocava juntos o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli e o procurador-geral da República, Augusto Aras. O tuitaço não deu certo, a hashtag não chegou aos trend topics do Twitter. Olha, é uma vergonha, mas estão tentando, né? Com a mesma adoração, adoram o Moro, com a mesma coisa que os bolsonaristas têm com o Bolsonaro, tem em relação ao Moro, o grande salvador, né? E tal. E por falar nessa gente decente da Lava Jato, essa gente impoluta, vamos para essa e vamos para o comercial. Quer ver que coisa bonita? Olha que coisa linda, que coisa edificante, que exemplo que dá uma das figurinhas carimbadas da Lava Jato, né? De retidão moral, vai. Lembra daquele outdoor gigantesco no Paraná? Dizia, bem-vindo à República de Curitiba, com as fotos do procurador Deltan Dallagnol e outros integrantes da Força-Tarefa. Eu vi o Vale Bênis, só um parêntese. Eu até quando vi aquilo, eu pensei até em tirar passaporte para poder entrar no Paraná, né? Quer dizer, em Curitiba. Sim. Eu me senti um estrangeiro, né? IDH maravilhoso. Uma sindicância da Corregedoria do Ministério Público Federal concluiu que a publicidade foi paga pelo procurador Diogo Castor de Matos, enquanto fazia parte da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. O processo sobre o caso, no entanto, foi arquivado, já que o prazo para punir o procurador pela peça já acabou. Lembrando que o próprio Diogo Castor de Matos já havia admitido o pagamento. Em depoimento prestado em maio desse ano, ele diz que queria elogiar e levantar o moral do grupo, que, segundo ele, vinha sendo injustamente pressionado e atacado. Não é bonito que admita aquilo que na prática é um ilícito, um crime, depois da prescrição? Essa é a Lava Jato que costuma, como apontou um editorial do Estadão corretamente no domingo, pegar o eventual crime de que a pessoa é acusada, agravar esse crime, para que a pessoa tenha uma pena potencial maior e para aumentar o prazo de prescrição. Por aqui não passa. De novo. Que é lá com a turma que baba, boa baba para você. Aqui é só coisa cheirosa.